Olá a todos que nos acompanham, como vocês podem ver, está sendo feita a terraplanagem no local onde será o novo entreposto da Coamo Agroindustrial Cooperativa. Os trabalhos que já tiveram início estão localizados próximo ao trevo de acesso à Altamira do Paraná, perto da saída da sede de Campina da Lagoa. As novas estruturas serão instaladas em uma área de 9,3 alqueires, uma área bastante ampla, cerca de 5,5 alqueires serão utilizados para edificações e o restante será destinado a depósitos, biomassa para utilização de energia, depósito de calcário, estruturas administrativas e medidas para evitar a dissipação de águas originadas pelas construções. Haverá também cortinas vegetais ao redor do entreposto para evitar a dispersão de poluentes. A capacidade estática será de aproximadamente 1 milhão de sacas. Segundo informações, será o que há de mais moderno no Brasil e no mundo no ramo de recebimento de grãos e estará à disposição dos cooperados da Coamo em Campina da Lagoa. Isso evitará o deslocamento para grandes distâncias dos cooperados, pois estará no coração de Campina da Lagoa, reduzindo significativamente a distância da lavoura até o ponto de descarga, tornando o processo rápido e ágil. A expectativa é que, já em maio de 2025, a parte operacional esteja pronta para receber o milho da segunda safra. A Coamo viu a necessidade de investir em Campina da Lagoa para retribuir o apoio que os cooperados têm dado. A Coamo valoriza muito os cooperados e, assim, estará valorizando-os, especialmente os da região de Altamira, Campina da Lagoa e Nova Cantu. Aqui, eles encontrarão toda a estrutura necessária para fazer seus negócios, pois estará no coração de Campina da Lagoa, reduzindo significativamente a distância da lavoura até o ponto de descarga, tornando o processo rápido e ágil. A expectativa é que, já em maio de 2025, a parte operacional esteja pronta para receber o milho da segunda safra. A Coamo viu a necessidade de investir em Campina da Lagoa para retribuir o apoio que os cooperados têm dado. A Coamo valoriza muito os cooperados e, assim, estará valorizando-os, especialmente os da região de Altamira, Campina da Lagoa e Nova Cantu. Aqui, eles encontrarão toda a estrutura necessária para fazer seus negócios. Olá a todos que nos acompanham. Como vocês podem ver, está sendo feita a terraplanagem no local onde será o novo entreposto da Coamo Agroindustrial Cooperativa. Os trabalhos que já tiveram início estão localizados próximo ao trevo de acesso à Altamira do Paraná. Sede Nilson, fale-nos sobre essa obra que está iniciando, Sede Nilson. Estamos com uma grande obra aqui, uma obra bem robusta, um trecoço completo, onde temos aí, vamos ver, 60 mil toneladas de capacidade de armazenagem, secador 150 toneladas a hora, três linhas de 300 aqui de retirada da moega, um armazém de insumos de 4,3 cm², verticalizado, loja de peça, farmácia veterinária. É uma obra do zero, uma área aqui de 9,3 alqueiras que nós pegamos. Então, é realmente uma obra robusta que começa agora e vamos ter aí praticamente um ano e meio de execução de obra até o término dela. Certo. Até maio, já vai receber os primeiros produtos, segundo o que eu fiquei sabendo ali. Exatamente. Aqui é uma obra que a gente vai ter duas entregas. A primeira entrega é visando receber o milho de segunda safra do ano que vem, 2025. E, geralmente, nessa região aqui começa tradicionalmente no mês de junho. Então, nós queremos em maio ter uma condição operacional mínima aqui de operação e recebimento. Acreditamos que está dentro do programa hoje. Claro que está bem no começo, só na terraplanagem. Mas essa é a primeira entrega. E depois, no segundo semestre, uma inauguração aí com o entreposto completo, todo pronto. Está certo. Diretor de logística é rapidão. O senhor deve estar por dentro mais do que os cooperados. Aqui vai ficar muito bom para os nossos cooperados, não é? Estratégicamente. Não, com certeza. Aqui era bem irrigada aqui de vias. Nós temos a estrada que vai para... Estamos bem na esquina aqui. Na estrada que vai para Campina aqui, Nova Cantu de um lado, Altamira do outro. Você tem o desvio da herdeira. Então, realmente, bastante fácil o acesso aqui. Então, foi um terreno bem estratégico. Com uma facilidade para o cooperado chegar aqui dentro para estar entregando a sua produção. Tem como para a gente também, de estar vindo aqui, carregando e saindo. Enfim, realmente uma região de fácil acesso. Muito obrigado, senhor Wilson. Mais alguma coisa que o senhor queria destacar? Fique à vontade. Obrigado a você, região aí, do site. Estamos à disposição e realmente destacar aqui a nossa chegada em Campina da Lagoa. Com geração de emprego, seja no momento de obra. Todas as equipes aqui que virão aqui, de efetivos aqui, trazendo uma massa salial do município, que vai consumindo o município, gerando emprego e desenvolvimento aqui para o município de Campina da Lagoa. Muito obrigado e sucesso! Obrigado, igualmente. Saída para Alcamira, saída para Nova Cantu e Oca. Então, é um momento importante aqui para o cooperativismo. dentro da visão estratégica da diretoria da Coampa, escolhendo esse local aqui, para atender melhor as necessidades dos seus cooperados em toda a Índia. Então, a partir de hoje, o que nós estamos vendo é isso aqui mesmo. As máquinas não param, poeira vai lá. Quando tem poeira, tem movimento, tem mal que irá passando e tal. Para que, em 12 meses aí, isso seja uma bela realidade e possa mudar o cenário aqui da região. Onde tem Coamo, aqui que tem Coamo. Então, vai ter movimentação, vai ter cooperativa entregando a produção, vai ter necessidade, vai ter visitas da cooperativa, vai ter necessidade de almoço, de janta, de pernoite. Tem economia, a economia da cidade sendo movimentada. Daqui a pouco nós estamos vendo, isso aqui vai crescer, nós vamos ter mais de 100, 100 funcionários aqui, viados pequenos, trabalhando, para que tudo possa crescer. Então, na verdade, é uma cadeia, é uma engrenagem que está girando.